Fala galera, hoje é desafio aqui no canal, hein? Tô desafiando o Flyter a fazer o picles do Rick e Morty. Bora aprender com ele. Se o Gucardinho desafiou, vou atravessar todos os portais do multiverso pra fazer esse picles. Quantos anos você tinha quando descobriu que picles, na verdade, é pepino em conserva? O Uno é igual ao todo, então faça igual o Rick e se divida em várias partículas em cada universo. Corta o pepino em rodelas finas. O Morty sempre fala que higiene é importante, então tem que esterilizar o pote. Joga água fervendo no seu pote de vidro e tampa pra ficar tudo sem bactérias. Bora da química, bora fazer a salmoura. Tem 50ml de água, uma colher de sal, uma colher de açúcar e uma colher de sopa de vinagre. Mexe, 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 mexe. Joga a salmoura no pote junto com os pepinos até cobrir. E como a gente não tem máquina do tempo, coloca na geladeira e espera 4 dias. A ciência é linda, fica ótimo pra você colocar no seu hambúrguer ou onde você quiser. Agora comenta qual comida de séries você acha legal pra gente fazer aqui.